Aos nossos colegas de 50 países, o nosso seminário está para começar. Eu sou o Nate Allen e sou professor assistente de estudos de segurança do Centro Africano. Este é o segundo webinário de uma série que estaremos organizando para compreender a influência da cibersegurança no perfil delineado na África atualmente. Teremos apresentações, perguntas e respostas e, por conta do número de participantes, nós não habilitamos a possibilidade de áudio e câmera para os participantes. Utilizem, por favor, a função do chat para mandarem as suas perguntas. Pode mandar no idioma que você preferir. E eu, como moderador, vou encaminhar as perguntas conforme o tempo permita. Estamos gravando este seminário e colocaremos depois à disposição no nosso site. Se vocês precisarem de apoio técnico, utilizem também o campo do chat e nós iremos responder as suas perguntas. Antes de continuar, gostaria de passar aqui para a Keita, diretora, para que fale algumas palavras. Muito obrigada, doutora Ellen. Obrigada aos colegas. Obrigada aos participantes por estarem conosco hoje. O Africa Center é um programa de pesquisa e troca de ideias que visa fortalecer as instituições africanas. Somos um centro permanente de defesa, estamos localizados em Washington, e a nossa missão é promover a segurança africana por meio da compreensão, diálogo, parcerias duradouras e soluções estratégicas. Queremos também promover análises que habilitem os participantes e os agentes a terem condições para enfrentar desafios. Então, o nosso centro oferece oportunidades para o compartilhamento de melhores práticas também. As sociedades civis, líderes governamentais, todos da região, gostaríamos de dizer a vocês que nós trabalhamos para diminuir os conflitos no continente atualmente, e construindo instituições sólidas. Teremos aqui análises de questões globais, trazendo uma oportunidade para aprendizado contínuo, levando a ações concretas. Muito obrigada, então, pela presença de todos vocês. Estamos ansiosos pela nossa conversa em conjunto. Nate, muito obrigada. Kate, no nosso webinário anterior, nós conversamos questões cibernéticas e sua influência na estadística e segurança da África de maneiras gerais. Para este webinário, nós mencionamos que são quatro os principais desafios que os atores africanos devem estar se concentrando. Em primeiro lugar, a espionagem ou a penetração de sistemas opositores para buscar informações. Também, sabotagem de infraestrutura crítica com a utilização de malware para destruir sistemas em setores como energia, banco, saúde, telecomunicações. Em terceiro lugar, o crime organizado e o uso da tecnologia de informação para perpetuar crimes organizados como fraudes. E, em quarto lugar, a utilização de sensores como drones e outras tecnologias em combate. Além disso, existe a preocupação de governos e empresas estrangeiras, detentores de informações críticas, e nós falamos muito disso no webinário anterior. Tenho certeza que voltaremos a esse assunto hoje. Então, no seminário anterior, nós focamos nas questões de forma mais ampla. Hoje, o objetivo é como fazer com que essas ameaças sejam tratadas especificamente em cada setor. E as ameaças que elas representam para a estadística. É um tópico que não é muito bem entendido por várias razões. Em primeiro lugar, então, para o setor privado, que é a principal fonte de inovação. Então, utiliza-se os atores mais ofensivos nesse setor, conduzindo-se os ataques mais sofisticados que já se viu até agora. Alguns, como aqueles para ransomware, para resgate, como o feito pela Coreia do Norte. Alguns atores têm poderes regulatórios e estão numa posição privilegiada em relação àqueles que não fazem parte do Estado. E porque a tecnologia digital, muitas vezes, é muito acessível, nós vemos que esses recursos de inteligência artificial, de vigilância, sendo cada vez mais difundidos. E muitos atores vêm adquirindo, por exemplo, drones. Pelo menos 15 têm capacidades de vigilância por meio de inteligência artificial. E são potencialmente capazes de utilizar para espionagem. E esse é apenas algo que eu estou acrescentando aqui no início. Acho que é importante dizer que a conectividade nos Estados africanos tende apenas a aumentar. E isso traz a potencialidade disso se expandir, inclusive, para dentro da África. Hoje nós vamos falar desses desafios enfrentados pelos Estados africanos e nós temos dois objetivos principais. Nós queremos compreender como essa expansão da tecnologia digital aumenta esses desafios, as atividades de estadística. E também compreender como a tecnologia digital está sendo incorporada em estratégias de campos de batalha e de estratégias das Forças Armadas africanas. Para esses objetivos, nós temos aqui um painel bem diverso com profissionais experientes e que implementam tecnologias de informação e comunicação na África. Nós temos aqui a biografia deles. Em primeiro lugar, nós temos o senhor Adu Amonfo, que é o fundador e diretor da ACDRO. Ele foi o diretor de cibersegurança e tecnologia de informação para a autoridade queniana. responsável por estratégias e políticas, estabelecendo a divisão de segurança cibernética e também para a iniciativa conectada com o governo dos Estados Unidos. Temos também Grace Kataga, que é a convocadora da rede de ação de TI do Quênia. Trabalha no setor de especialistas de tecnologia digital, segurança cibernética. Ela também organiza um programa de televisão que é divulgado no Quênia. E, finalmente, nós temos o doutor Ayum Ayum, especialista em inteligência cibernética. Ele é CEO e fundador da Ciberix e também, recentemente, fundou o Centro de Pesquisas de Estratégias Cibernéticas na África, em que reguladores e empresas privadas discutem essas questões. Normalmente, os panelistas concordam que essas tecnologias estão transformando as possibilidades de Statecraft. Um analista diz que essas capacidades cibernéticas são uma parte persistente da política local. Gostaria de perguntar como isso acontece, como existe essa expansão da influência na estadística e como isso compromete infraestrutura crítica e que alguns Estados, hoje em dia, têm e que não tinham anteriormente. Eu gostaria de dizer que, em termos do impacto das ameaças cibernéticas, elas existem no nível de governo, mas também de ações civis. A digitalização na África significa que existe um novo modo de operação, mas também na coleta de inteligência. Por quê? Precisamos saber que existem serviços de segurança diferentes que estão melhorando, mas não são os únicos a estarem melhorando. Existem outras ameaças em relação a crimes cibernéticos, porque eles também estão melhorando. Existe uma corrida entre ações governamentais e as demais ameaças. São vários os tipos de ameaças. Existe o crime cibernético, o terrorismo cibernético. Então, nós percebemos que, para estarmos atualizados, os Estados investem na aquisição de drones terrestres também, porque o clima na África não permite a proteção de algumas fronteiras. Algumas áreas só podem ser protegidas com a presença dos drones terrestres, mas essa aquisição também é complicada. Por exemplo, os países da África Ocidental adquiriram drones, mas não conseguiam utilizá-los, porque tinham limitações noturnas. Quando havia um ataque, perceberam que não conseguiam utilizar. E existem outras ameaças também, como o APT. São as ameaças persistentes de malwares que vêm anexados a sistemas e que invadem sistemas para coletar informações de algumas redes. Esses malwares coletam informações que estavam escondidas há anos e ninguém percebe que isso ocorreu. Nesse sentido, a maior parte das informações adquiridas vem de redes de fonte aberta. E percebemos que mesmo os métodos de vigilância se tornaram automáticos. Muitas operações terroristas e ameaças à segurança começam em redes sociais. Neste momento, é importante, então, ter esse monitoramento nas redes sociais, para que se possa identificar celulares, por exemplo, porque eles estão presentes de várias maneiras, mas também lá nas redes sociais. Precisamos compreender o tipo de propaganda que está sendo disseminada. Ameaças à liberdade, segurança, etc. É isso que eu gostaria de dizer. Obrigada. Muito obrigada, doutor Ayum. Muito obrigada, doutor Ayum. Gostaria de falar um pouco a respeito disso, principalmente no contexto africano. Vamos agora falar para o Sr. Amor, da sua perspectiva, com o Bazooki, das conversas e diálogos, da sua atual função. Em relação às suas informações na grana, qual é o nível de vulnerabilidade dos Estados africanos, utilizando algumas técnicas de malware. À medida que o Dr. Loury falou, você tem uma inteligência de a fonte aberta nas redes sociais. Você diria que os riscos são primordialmente internos de outros Estados africanos, ou são riscos externos de países estrangeiros? Muito obrigada pela apresentação, também pelo Centro Africano, por me convidar como panelista. Bom dia e boa tarde a todos presentes. Os Estados africanos estão muito vulneráveis à espionagem patrocinada por Estados e a ameaça de sabotagem às infraestruturas críticas da nação. Essa alta probabilidade segue como resultado da mudança de prioridade dos africanos em relação à digitalização do governo, serviços, cartões de crédito, informações nacionais. Nós estamos criando estratégias para 2020 e 2021 para impulsionar a inovação e a inclusão e o crescimento, que tem um impacto nas Nações Unidas também. Então, a maioria das nações africanas estão tentando embarcar nessa transformação digital para promover o bem-estar dos seus cidadãos e também o bem-estar dos sistemas governamentais. Para alguns anos já nós estamos vendo a segurança nacional, as organizações de defesa e de inteligência usando a tecnologia digital para a sua segurança, como estabelecimento de comandos, centro de comandos digital, que esteve muito claro em Gana. A maioria dos países também estão criando centros de fusão de inteligência para compartilhar inteligência entre agências de inteligência e partes interessadas. Todos esses sistemas governamentais e a formação desses diferentes sistemas de informação são alvos fáceis para a espionagem patrocinada por governos e a sabotagem de infraestruturas, como os ataques que aconteceram de informações recentemente. O desafio, então, esse desafio, esse aumento no desafio de ataques de espionagem, entre outros, tem a ver com a falta de financiamento de especialização técnica dos Estados africanos. Essas organizações, esses governos, tendem a procurar financiamento de doadores que vêm construir a sua infraestrutura para eles, para criar a sua infraestrutura de inteligência e de segurança. E eles não vêm apenas para oferecer essa infraestrutura e implantá-la, mas para torná-la, apesar de também a sua especialização. Porque nós temos uma carência de especialização, de pessoas especializadas também na África, pessoas que vão se tornar os gestores dessas infraestruturas africanas. Então, primeiro, as infraestruturas vêm com malware pré-instalado e portas de fundo. Eles ficam conectando, transmitindo informações de inteligência para essas origens. Também vêm com malware e programas que permitem que as facilidades sejam espionadas. Infelizmente, o doador que veio para a Gana não os deu uma especialização, mesmo depois de fazer a instalação, para que as pessoas locais possam fazer a gestão do sistema. Então, nós estamos presos, dependentes deles, há anos para apoiar essa infraestrutura. Eu acho que essas são vulnerabilidades importantes que dão acesso a eles para que possam fazer ataques à espionagem e ir à nossa infraestrutura nacional crítica. Deixe-me enfocar agora na cibersegurança nacional. A cibersegurança nacional, os governos estão implementando os seus centros de cibersegurança, ou agências, ou órgãos, estão criando políticas, regulamentos que ainda precisam ser implementados. E um dos principais pilares dessa estratégia tem sido você ter uma equipe de CERT de resposta às emergências de computadores, que supostamente seria o centro que implementa e controla a proteção em países africanos para todo tipo de ataque que estamos falando. Mas essas instituições também dependem de doadores para ter uma fundação, um financiamento. E eles acabam tendo essa influência sobre a infraestrutura. Pode ser infraestrutura do governo, pode ser... Elas podem identificar ameaças e, proativamente, resolvê-los, passando inteligências ao mesmo tempo. Esses sistemas já estão embedados com malwares e spywares e botnets e tudo mais. E os países africanos são considerados, então, em risco por causa disso. Não tem algo muito crítico. Deixa eu concluir dizendo que os ataques patrocinados por governos em Estados africanos são predominantemente de atores externos, para ganhos financeiros, para roubar a inteligência, ou sabotar as nossas infraestruturas nacionais críticas. Por exemplo, em janeiro de 2021, foi um ataque da Hezbollah. Conseguiu corromper a estrutura de telecomunicações e serviços de internet em FACAPRA. E ele foi focado na África, mas foi um ataque que atacou os Estados Unidos, do Reino Unido, mas a Índia fez parte desse ataque do Hezbollah. Em dezembro de 2020, houve um outro incidente, um ataque no Facebook. O Facebook descobriu que dois grupos russos, um de indivíduos associados com as Forças Armadas Francesas, criaram contas falsas para disseminar informações políticas na África. Isso atingiu vários países. Há muitos ataques na África. Teve um ataque ao Microsoft. Os africanos também estão usando esse programa da Microsoft para esse objetivo. Então, agora, eles estão sendo mais vulneráveis, porque a Microsoft é um dos grandes alvos. Mas, infelizmente, na África, nós não temos a especialização e as ferramentas para monitorar e identificar esses ataques. Senão, se esses ataques não foram anunciados e resoluções são passadas para nós para serem implementadas, você pode imaginar quanto tempo demoraria para nós descobrimos que tínhamos spywares nos nossos sistemas monitorando a nossa inteligência, roubando informações confidenciais, transmitindo-as para fora da África há anos, que possivelmente nós não sabemos nada disso ainda. Mas, nos últimos anos, os atores externos mudaram o seu foco para a região. Estamos vendo ataques dentro das regiões, dentro das nações. Tipicamente, seria o Boca Raton, o ataque das forças de segurança da Nigéria, revelando informações de espiões domésticos daquele país. Um outro ataque também focou-se em nações específicas, na ação entre nações dentro dos Estados africanos. O que aconteceu, por exemplo, um exemplo típico foi o ciberataque na disputa da Etiópia em relação à represa. Então, esses ataques são de diferentes tipos, são externos e são internos à região africana. Os externos são mais volumosos, mais numerosos, mas dentro da região ainda acontecem, estão se tornando ou se desenvolvendo nessa mesma direção, de acontecerem com mais frequência. Muito obrigado. Muito obrigado, Ken. Eu acho que você deixou bem claro como que os Estados africanos, em particular, precisam estar desenvolvendo as suas capacidades cibernéticas, mas também estão dependendo de atores estrangeiros para essas capacitações, que criam um novo risco. A próxima pergunta para a senhora, se viu para a história que está aí, você tem uma perspectiva bem singular com pessoa que trabalha com governos, sociedades civis, trabalhando com a TIC. Agora, eu queria saber como nós podemos responder a algumas ameaças e desafios que os nossos colegas identificaram. o que os Estados africanos podem divididamente ou coletivamente fazerem para mitigar esses riscos e proteger a sua estrutura nacional crítica de ataques patrocinados por governos. Muito obrigada por me convidar para fazer parte dessa mesa redonda hoje à tarde. Já estamos à período da tarde em Nairobi. Eu concordo com o que os outros dois palestrantes falaram, especialmente, vou pegar de onde o Kenneth parou, e tentar avaliar as estratégias que os Estados africanos podem usar para mitigar os riscos de espionagem. Eu vou apresentar essa perspectiva, essas estruturas podem ser usadas entre os Estados, dentro do próprio Estado, internamente também. mostramos diferentes tipos de riscos e precisamos que todos participem. Também foi mencionado que essa plataforma, a KITINET, ela é uma multiplataforma com vários interessados e as minhas visões são informadas por esses diferentes interesses. Então, falando que o Ken mencionou sobre a questão da espionagem e o fato de que na África nós já usamos muita tecnologia estrangeira, os dispositivos que usamos, os telefones, são todos estrangeiros. O Ken mencionou é que teve um boato sobre a vigilância, o equipamento instalado na IOC tem já uma tecnologia de vigilância integrada nele. E aqui, nós nos encontramos quando queremos criar estratégias para lutar contra isso nesse continente. isso nos dá muito trabalho a ser feito porque nós não podemos debater sobre todas as questões relevantes na África porque tudo vai sendo gravado e pode chegar a outro lugar. Nós temos a liberdade de falar abertamente porque podemos estar espionados. O fato de nós usarmos tecnologia estrangeira de inteligência, se nós não temos a nossa própria, o que isso, essa lacuna, pode fazer para afetar o continente? Especificamente no momento em que vemos tantos ciberataques, como que os estados podem ligar com os riscos da espionagem? Eu queria dizer que uma área que deve ser enfocada é a formação de capacitação. Eu quero falar um pouco mais sobre isso e detalhar dizendo que nós temos que desenvolver as habilidades, os recursos humanos e não apenas recursos humanos, mas também as políticas e as instituições que vão poder trabalhar para aumentar a resiliência dos sistemas para que assim os estados possam aproveitar os benefícios das tecnologias. Então, a necessidade de formar expectativas. Nós temos políticas, legislações, temos relações diplomáticas que podem estar envolvidas em tudo isso. Em termos de uso de tecnologias, dentro de capacitação, a África acabou tornando-se um área de competição entre as diferentes empresas estrangeiras. Hoje em dia, nós temos que usar, capacitar localmente, ter os nossos desenvolvimentos tecnológicos próprios para que os africanos possam obter informações sobre quais são as tecnologias que funcionam para eles, que tipos de políticas apoiariam o desenvolvimento dessa tecnologia. Com isso, você tem aí uma legislação que pode apoiar o uso de tecnologias africanas, em vez de estar sempre dependendo de tecnologias estrangeiras. Investir em cibernações que são locais em sua natureza e possam lidar com problemas africanos. Ou seja, a África precisa tomar conta de si mesma. Uma outra forma de capacitação seria o treinamento. Treinamento para os seus diplomatas. Eu já observei e já tive reuniões em que estão ocorrendo negociações e eu consigo ver que as equipes, algumas equipes são super organizadas, trouxeram especialistas com eles em diferentes áreas de capacitação, mas para conseguir encontrar, observar que a equipa africana tem uma ou duas pessoas ligando com todas as questões que estão na mesa ali sendo debatidas. Então, em certas áreas em termos de treinamento, eu acho que a necessidade de nós criarmos uma capacitação para que quem esteja negociando esteja a par dos diferentes canais de comunicação que possa usar para trabalhar e faço exercícios de cenários para que as equipes especializadas podem ver que nós temos os cenários já criados e testados para que possamos debater a partir daí desse ponto. Obviamente, há também a necessidade de termos o treinamento do nosso pessoal para as negociações, porque eles também acabam se encontrando em uma situação em que eles não conseguem manter um bom diálogo. Seria útil nós articularmos isso de maneira melhor qual é o posicionamento da África em relação às ciberameaças, por exemplo. E nessa área, ainda falando de capacitação, há necessidade muito grande de governos tentarem trabalhar com outras partes interessadas, de diferentes naturezas, para poder lidar especialmente aparentemente lacunas de políticas, ciberpolíticas. Pensando em várias partes interessadas, podemos também tentar abordar a questão de gênero e qualidade e o que quer dizer uma participação significativa de mulheres e também que elas participem dos programas de capacitação em termos de segurança nacional. Inclusive, ter alguns dados de desagregação de gênero falando sobre a participação de mulheres nesses diferentes pontos. Então, nós temos que ver a capacitação como um habilitador para aumentar a estabilidade e a segurança global. Portanto, nós precisamos chegar a recursos não só de recursos financeiros, mas também os humanos. A próxima área que eu quero falar em relação à inovação, a África não tem, não demonstrou ainda que é uma nação inovadora e que consegue usar, ou criar tecnologias e que consegue lidar com as questões cibernéticas. africanas. Então, quando os estados africanos tentam se autorregular e regular o que existe, às vezes, eles ficam de mãos atadas porque a tecnologia é importada, os dispositivos também, em toda a cadeia de suprimentos é estrangeira. Assim, os países africanos precisam encorajar a inovação para que comecem a investir e a manufaturar, inclusive, tecnologia. É importante corrigir esse desequilíbrio, senão, este continente permanecerá num abismo digital. O comportamento responsável é muito importante quando se trata de ameaças, a necessidade de dispositivos tecnológicos. A tecnologia precisa ser um foco de preocupação. O setor privado utiliza tecnologia, mas quais são as responsabilidades verdadeiras? Qual a responsabilidade uma vez que a tecnologia esteja sendo utilizada? isso precisa ficar claro em termos de infraestrutura que é onipresente, onde os estados precisam focar em paz e segurança, mas também em direitos humanos. Existe também o incentivo à confiança, precisa-se construir confiança e, para isso, transparência entre os estados, para que assim se reduza o risco de conflitos, conflitos cibernéticos. Ou seja, precisamos tratar da falta de confiança que pode decorrer de maus entendidos entre estados e, assim, se temos reuniões regulares e canais de comunicação, conseguimos construir pontes, diminuir a desconfiança e iniciar cooperações nos objetivos e interesses mútuos. Em relação à construção de segurança, precisamos de pontos de contato nacionais como uma medida de implementação dessas ações para melhorar a confiança. os estados precisam identificar em todos os contextos o que podem fazer, porque todos têm os seus limites. É importante que se compreenda essas maneiras de cooperação. Eu acredito que já existem discussões em andamentos, grupos de trabalho em questões de construção de confiança. Acho também que é muito importante, eu não me lembro qual dos outros panelistas falou, mas que é a necessidade de colaboração entre os estados, porque, por exemplo, a região africana, são várias as áreas de aspectos comuns. Podemos colaborar nessas áreas. internamente podemos ter objetivos diferentes, alguns privados, alguns particulares, em relação às questões cibernéticas. Mas eu acredito que a colaboração é importante para reduzir os problemas quando lidamos com ameaças ao ciberespaço. acho também que será positivo compartilhar boas práticas e regras, principalmente vindos de um país bem-sucedido e isso requer diálogos regulares, troca de informações a respeito das ameaças existentes, as estruturas regulatórias, para que tenhamos conhecimento das práticas e como os estados estão lidando com as questões, como os interessados podem ter um canal aberto de discussão. Acho que não há necessidade de tratar a cibersegurança como uma questão militar. Precisamos pensar como sendo algo do interesse de vários setores e assim a abordagem para lidar com esses problemas precisa vir de vários setores também. Acho que de forma coletiva os estados africanos precisam ter diálogo entre si. muito obrigada, Grace. Nós teremos perguntas e respostas. Eu já tinha terminado. Vamos agora para uma rodada de perguntas e respostas e vamos ser breves para podermos então envolver todos os participantes. Mas muito obrigada pela sua resposta. Muito bem. Acho que você tratou de assuntos que muitas vezes não são tratados então nós agradecemos muito inclusive quando você falou da questão de gênero. Então falando de uma discussão direta das aplicações estratégicas e militares eu acho que vai ficando claro como você já devem ter visto com os outros palestrantes que as questões de sensores e de dispositivos e de técnicas utilizadas no mundo todo gostaria de perguntar a vocês como vocês veem isso sendo utilizados nas forças de segurança dos estados africanos. Professor é a sua vez. Muito obrigada. devemos observar o seguinte as forças militares estão incorporando a maior parte dos países atualmente está começando a trabalhar em políticas de cibersegurança. Estamos começando a tentar descobrir como lidar com essas ameaças digitais. Cada país está começando a utilizar as suas infraestruturas críticas e estamos tentando compreender como proteger essas estruturas. Mas, inicialmente, havia o problema na África que era o seguinte, as pessoas não tinham essa cultura de proteger suas informações. Mas, acabamos percebendo que as informações são uma necessidade crítica. A proteção das informações é uma preocupação crítica. Recentemente, houve uma questão nesse sentido em Estados africanos que acabou criando um grande risco que quase desestabilizou o poder governante. ou seja, as forças militares compreendem que precisa se trabalhar com isso. Foi mencionado aqui que nós somos dependentes de conhecimento e tecnologia. E, sim, isso cria um ambiente no qual nós somos inferiores militarmente. Na África Ocidental, eu vi uma situação muito delicada. alguém queria vender um drone e sabia que aquele chefe de Estado não compreendia drones muito bem. Então, ele estava oferecendo drones civis para operações militares. Quando foi testado, as pessoas então perceberam que os sinais emitidos pelo drone não podiam ser detectados. Ou seja, foi muito fácil se colocar ali em contato com aquele dispositivo e assumir o controle. Viu-se que o drone não funcionava como deveria. E, agora, os Estados estão começando a analisar questões críticas e estruturas de guerras cibernéticas estão sendo criadas dessa forma. Estruturas que não existiam antes, agora estão sendo implementadas. Muitos países africanos não tinham centros de cibersegurança. em termos de guerra cibernética, as questões de defesa, ainda não temos as ferramentas necessárias para um combate efetivo. Essa situação não é boa, mas muitos países interromperam o poder. Alguns jovens estavam conseguindo ter acesso a esses dispositivos, conseguiam interceptar informações de controle de voo, e isso pode levar um avião a ter um acidente. Muitos países africanos não tinham o necessário para monitorar o que estava acontecendo no espaço aéreo. Então, em termos de mecanismos de guerra, de guerra cibernética, muitos países estão vendo que operações muitas vezes são realizadas por meio do WhatsApp. São muitas as vulnerabilidades, os sinais são interceptados, então, existem questões humanas que precisam ser decifradas. Agora, os Estados estão criando forças-tarefas para assuntos cibernéticos. Será que são apropriadas? Não necessariamente. Por quê? Porque muitos dos países africanos têm informações que vêm de fora do país. Isso é um problema real, um perigo real. Em alguns países, existem questões externas que pertencem a empresas estrangeiras. assim, mesmo quando isso está acontecendo na África e medidas precisam ser tomadas, precisamos de ferramentas militares, existe o seguinte problema. Hoje, aqueles responsáveis pelas estratégias não compreendem as ferramentas cibernéticas. Muitos ainda não são treinados, eles não compreendem os passos cibernéticos. Por isso, essa questão, por isso a necessidade de orientação. As forças maras africanas são treinadas no exterior e, quando voltam, não sabem o suficiente sobre a guerra e política. Eles voltam para Canadá, para África do Sul, Gana, Senegal, e não trabalham na unidade que é associada ao que eles aprenderam. Eles foram trabalhando com transmissões ou foram encarregados de trabalhar em remessas, mas foram treinados em batalha de guerra. um estudo foi feito sobre as análises de políticas de segurança e deram-se conta de que 80% das políticas de segurança de países africanos haviam sido inspiradas por políticas de segurança de empresas estrangeiras. basicamente era uma cópia de políticas de segurança de outros países, mas os crimes são diferentes, o contexto é diferente, então nós temos que ter menos políticas e seguranças hipernéticas que não eram adequadas, e é um problema de capacitação, é um problema de localização e enquendimento dessas ameaças locais. Há uma lista de cibercrimes, ciberameaças. Eu gostaria de dar para vocês um exemplo bem simples sobre isso. A maioria dos países começou a praticar isso, muitos países africanos não conseguem nem mesmo interceptar praticamente essas intervenções. Eles têm capacitações para controlar tudo em termos de comunicação. mas o governo do momento não entende essa ameaça e as gerações têm que entender que essa ameaça pode ser combatida, mas, infelizmente, muitos deles acham que nem têm o direito de conversarem sobre isso. Eles só têm que ser submissos e obedecerem aqueles exemplos. Muito obrigado. Estamos na hora aqui, seguindo bem a cronologia. Eu gostaria de abrir para as perguntas, porque temos ótimas perguntas. Vamos começar essa transição agora para as perguntas e respostas. Vamos fazer algo diferente para o Centro-África. Vamos fazer algumas pesquisas ao vivo para engajar a participação da plateia, saber quais são as opiniões sobre quais são os principais desafios de cibercrimes. Vocês verão ver uma pesquisa ao vivo no Zoom. Entre aí na sua tela e selecione o que você acha ser os tipos de ameaças estatais que parecem mais preocupantes. me parece então que a vigilância e a espionagem parece ser a principal preocupação seguida da sabotagem de infraestrutura crítica. O governo é o primeiro com 50%, seguido do setor financeiro com 32%. gostaria de pedir aos panelistas que só lembrar a todos, a vigilância é a principal preocupação em termos de ataques patrocinados por governos e para os setores 50% disseram que eram o governo e o segundo o setor financeiro 20%. Vamos agora dar a oportunidade para todos os panelistas a fazerem um comentário sobre as respostas obtidas. Vamos conversar com você. Muito obrigado, Nate. Em termos de setores mais vulneráveis, a escolha do governo foi o primeiro e financeiro o segundo. eu concordo com essas escolhas, mas eu, principalmente a do governo, mas eu teria escolhido como segunda opção as forças armadas, porque as forças armadas têm que ser a porta de entrada de todos os estados. Eles devem lutar, impedir influências. Quando você elimina a inteligência militar, o poder militar, você basicamente tem controle do governo por completo. Então, eu acho que as forças armadas são o setor de mais risco, e são uma propriedade mais alta. A partir daí, você vem para o governo, porque o governo tem um sistema. se o sistema do governo cair, a economia também cai. Eu estou falando em termos de governo, em termos de cibernéticos. Os governos incluem aí as infraestruturas críticas que são patrocinadas pelo governo, a luta de poder. se o governo sai do ar, a economia também sai do ar. Eu acredito que os serviços governamentais são muito importantes, saúde, água, energia, eletricidade. Se você conseguir atacar o governo e tirar o governo do ar, aí você vai ter a questão financeira. As maioria das instituições financeiras já estão sendo atacadas, os bancos estão sendo atacados, mas isso não afeta a nação, o Estado, porque eles nem nos falam que isso aconteceu. Então, eu escolheria as forças armadas primeiro e depois o governo e tudo que está incluído nessa definição de governo. Grace, qual é a sua reação? Eu acho que eu gostaria, a infraestrutura crítica é importante porque poderá incluir, eu vou dar um exemplo do meu país, Buslane, que inclui hospitais, serviços financeiros, água, energia, eletricidade, transporte, pode incluir o saneamento básico, então, eles estão muito desvulneráveis, portanto, o ataque à infraestrutura, para mim, é o mais importante, você tem que confiar em qualquer país, em qualquer situação política, você pode minar, basicamente, a confiança do público no governo se você tirador essas infraestruturas. Isso pode ter um impacto negativo na integridade do país como tal e na internet. Então, o ataque nesses sistemas, incluindo, por exemplo, infraestruturas e o setor financeiro, é um grande perigo porque a maioria dos nossos sistemas financeiros hoje estão conectados a esse sistema. Isso poderá levar a uma desordem nessas infraestruturas que tirará os sistemas de sua ordem e algo, para mim, muito perigoso, tem que ser protegido. Obrigada. Agora, vou passar a palavra para o Giovanni e vamos para mais perguntas. Muito obrigada pela pergunta. Eu devo dizer que, para mim, a principal ameaça é a espionagem e o setor financeiro. Por quê? Mas, fazemos espionagem para ter informações importantes que serão usadas para obter os dados e retirar as informações que nos permitirão fazer um hacking de um sistema ou fazer uma ação ofensiva que nos permitirá criar desordem em bancos, sociedades, governos. Hoje, na África, devo lembrar-lhes, há muitos países que não possuem um sistema bancário. A pergunta importante é que isso acontece localmente. Muitos países africanos não têm bancos. Não têm mesmo uma presença nas áreas estratégicas. É um grande presente você conseguir obter informações, fazer espionagem da economia e aproveitar-se do setor financeiro. Algumas operações de espionagem permitem que grandes sociedades nacionais sejam tomadas como reféns. Nós temos que levar isso a um nível militar também, porque hoje ninguém quer criar desordem no país por completo. Mas as operações de espionagem mais comuns são aquelas que são usadas em lutas, guerras pela internet. Você quer atingir as pessoas a um nível psicológico. Então, precisamos saber, ter conhecimento. Através da espionagem podemos controlar um país, criando desordem em empresas, em setores importantes, controlando essas empresas, essas corporações ou instituições. Você vai criar, então, um ambiente que você vai subverter as autoridades do país, porque estamos tomando completamente a economia sob nosso controle. A espionagem hoje é praticada a nível de país com objetivos que não são mais tão preto e branco. Nós não queremos destruir um país, mas queremos simplesmente usar um software para controlar o país. Hoje, a África tem um ambiente que é controlado por agentes externos, porque eles têm a informação crítica que precisam para tal. Para controlar o indivíduo, você pode controlar a sua mente. E, tendo essa informação, executivos de empresas africanas, nós conseguimos submetê-los até vender suas empresas ou forçá-los a nos obedecer com instruções que não têm seus próprios interesses, melhores interesses em mente, criando guerras comerciais. Então, acho que hoje a ameaça maior um ambiente africano é você controlar informações críticas, informações sigilosas, informações úteis para proteger seus ativos financeiros ou poder acabar trabalhando para outras pessoas, submetidos a outras pessoas. Muito obrigado por essas respostas tão precisas. Vamos passar agora perguntas do nosso público, depois votaremos a palavra para vocês. Então, escutem e escolham quais são as perguntas que vocês gostariam de ter respostas. Vocês não têm que responder todas elas, apenas algumas. Uma pergunta que foi feita foi, as ameaças enfrentadas pelo Convente Africano são diferentes, mas ameaças como, por exemplo, o crime, o tráfico de armas, vendas de drogas. A pergunta é, há algum órgão sobre a União Africana ou alguma outra instituição que possa lutar de maneira geral contra certos crimes transnacionais do continente africano? E a segunda pergunta que temos é, uma forma de começarmos a lidar com vulnerabilidades cibernéticas seria ficar dependendo de programas de a source aberto? Uma terceira pergunta, nós vimos isso no chat, tem a ver com a cibersegurança marítima. Quais são as ameaças envolvendo isso? Podemos falar, esse tem sido um tema muito debatido nos últimos anos. E uma quarta pergunta é, a priorização da cibersegurança tem sido difícil na África, há falta de financiamento, interesse. Nossos panelistas destacaram de formas diferentes isso já, mas a questão de conflitos de fome, doenças, como que a cibersegurança pode entrar na lista de prioridades quando comparado com esses outros temas? Então, sem assegurarmos a cibersegurança como algo importante, como nós poderemos ter as capacidades para conseguirmos implementá-la no topo da agenda de prioridades? Mais algumas perguntas, nós temos agora uma questão geral, vocês podem começar a pensar nessas respostas. Qual a ação mais urgente que se vê necessária para Estados africanos melhorar a sua cibersegurança e defesa? A próxima... Quais são as conexões de ciberestabilidade entre as diferentes agências que trabalham com a questão? perguntas sobre drones, um ceticismo em relação à sua eficácia, se podem ser usados à noite, se vão ser potencialmente um mudar o jogo como está no momento. Então, várias perguntas dessa natureza. o impacto da cibersegurança. Qual é o potencial de radicalização que isso tem? Então, essas são as perguntas, eu acho que quando terminarmos já estaremos concluindo, mas talvez consigamos mais uma rodada de perguntas. vamos começar então com você, Grace. Eu acho que são... a pergunta que foi especificamente para mim foi sobre a priorização da cibersegurança dentre todas as outras questões, os outros problemas que a África enfrenta, como fazer com que a cibersegurança seja uma prioridade? A minha resposta é bem simples. Eu acho que é preciso criar conscientização entre os estados também dentro dos governos, porque é importante proteger o nosso ambiente cibernético, a nossa infraestrutura, porque quando os governos falam da infraestrutura básica, falam de eletricidade, por exemplo, mas ninguém fala do ambiente cibernético. Então, talvez, o que a sociedade civil precise fazer é começar a trazer conscientização e demonstrar a importância da cibersegurança, porque quando você fala que isso é segurança, você mostra que isso protege os cidadãos também, mas é importante enfatizar que isso também inclui as ideias de outras pessoas, precisamos de leis, de políticas, precisamos que os governos saibam que eles têm essa obrigação de proteger a infraestrutura cibernética. Para nós, eu acho que o que nós estamos observando é que agora existe uma atenção maior. As questões de segurança fizeram com que nós dessemos mais atenção à cibersegurança. as ferramentas digitais e a sua necessidade de proteção também devem ser um foco. Precisamos compreender que aí existe uma oportunidade para mostrarmos às autoridades que existe razão para que isso seja uma prioridade. Vários governos já estão fazendo isso. Outra pergunta que eu gostaria de responder. O departamento de cibersegurança, eu gostaria de dizer o seguinte, existe um departamento geral que lida com questões digitais. E daí nós avançamos e a convenção cibernética foi criada e daí vem as regras para que os estados criem as suas leis cibernéticas, ou seja, estamos trabalhando, precisamos continuar incentivando os estados a darem esse apoio e também a participarem da UCC dessa convenção. dessa forma, todos os países podem utilizar esses caminhos para criar as suas próprias leis cibernéticas. em relação às ameaças cibernéticas sendo utilizadas para radicalização. Nós, no nosso país, nós já sofremos terrorismo e nós estamos observando grupos terroristas utilizando as ferramentas digitais para recrutamento de jovens, homens e mulheres. dessa forma, eu acho que, por isso, a cibersegurança precisa analisar a proteção dos cidadãos e também a proteção dos países e do uso que o Al-Shabaab, por exemplo, faça para ataques ou também para captura de informações. Muito obrigada, Grace. Algum comentário? nesse sentido? Eu gostaria de trazer um outro componente para a discussão. Uma questão que foi bem interessante. A pergunta foi a respeito do impacto. a ameaça cibernética é capaz de ter impacto nas questões marítimas? Certamente podem interromper sistemas de computação integrar e existem embarcações que têm sistemas de software que, se forem comprometidos, podem levar a situações críticas. Também, quando a embarcação está no itinerário que foi planejado e essa rota foi transmitida, por exemplo, no Golfo do Éden. Existem pequenos grupos terroristas que interceptam os navios. Isso é uma ameaça verdadeira. ou seja, os sistemas precisam ter segurança, se não estarão abertos a ameaças em relação aos drones, a pergunta básica é qual a razão de ser dos drones? Eles são muito úteis para a coleta de informação, eles substituem outros processos de inteligência que eram utilizados antes. em vez da necessidade de pessoas estarem presencialmente seguindo outras pessoas, por exemplo. Mas, ao adquirir um drone, você precisa estudá-lo, você precisa saber exatamente qual será a missão, onde o drone será operado, quais são as condições em campo e quais são também os recursos oferecidos por esse drone, porque se ele tiver autonomia por 12 horas, mas a sua operação precisa de 24 horas, bom, o seu drone jamais terá utilidade. Também existem os drones com visão noturna. Eles podem incorporar outros recursos também. Esses recursos permitem que você seja bem reativo em campo. O que eu acho é que você precisa saber quais são suas necessidades antes de adquirir o drone, porque nem todos atendem a todas as operações. Eles são bem específicos. Já em relação à radicalização, sim, o espaço cibernético se tornou o principal espaço onde ocorre a radicalização. Existe, então, o risco de que por exemplo, algumas células não pertencem a uma mesquita, não pertencem a um grupo específico. Eles treinam, eles promovem radicalização, tudo online, as instruções são passadas assim também e acabam não sendo detectadas. Os sistemas de inteligência não detectam esses lobos solitários que agem isoladamente. Então, é preciso lembrar que o recrutamento existe online, a doutrinação é promovida online até que são levados a atos extremos. Os seus últimos comentários e observações, Kenneth. Muito obrigado, eu serei breve. a questão que a Grace respondeu em relação a como priorizar cibersegurança diante de tantos outros problemas. Eu gostaria de dizer o seguinte, a maioria dos estados africanos, como eu falei na minha apresentação, estão se digitalizando. É uma orientação alinhada com as diretrizes para 2020. a maior parte dos estados tem saúde digital, agricultura digital, todos os setores estão sendo digitalizados. Então, a partir desse momento, eles são vulneráveis a ataques e acho que isso é um bom argumento para se dizer que precisamos estar avançando. no meu país, por exemplo, isso está na agenda presidencial e o gabinete de ministérios vem criando políticas e o presidente é o presidente desse comitê que trata de todos esses assuntos de questões internacionais, de defesa. É um argumento, então, que pode ser utilizado para isso. outra pergunta que foi feita em relação aos aspectos marítimos, a utilização no aspecto marítimo. Muitos estados dão importância nesse sentido, esse esforço concentrado entre todos os públicos interessados em fronteiras, questões marítimas, para que todos juntos respondam aos problemas. precisamos de um centro de eficiência que você possa buscar quando precisar de inteligência, representação, alguém que colete isso tudo para dar suporte à tomada de decisões. Eu acredito que nós conseguimos lidar com isso dessa maneira, um esforço concentrado. E, finalmente, qual a prioridade? Perguntou-se o que é mais urgente para fazermos para podermos aumentar nossas defesas cibernéticas. eu acho que eu concordo com a Grace, é aumentar a conscientização. Precisamos de uma campanha de conscientização cibernética em todos os canais, precisamos que todos os setores passem essa mesma mensagem, porque o ser humano é o elo mais fraco, e não importa o tanto que se trabalhe na infraestrutura em si, se estivermos vulneráveis diante de um erro humano. Acho que essa mensagem é fundamental. E, depois, resposta, equipe de resposta a essas ameaças. é importante que isso já esteja implementado, coletando informações. Esse é o caminho para a cibersegurança dos nossos países, e também levando isso aos diversos setores, cada setor lidando com as suas questões mais imediatas. e tudo, basicamente, a nacional e a securidade não tomar muito tempo. Bom, não quero levar muito tempo aqui, desculpem. Não, eu agradeço muito, Kenneth, agradeço aos três participantes, agradeço pela excelente discussão que nós tivemos hoje. Três comentários bem breves para concluir. Para mim, fica claro que existe um potencial de expansão bem grande em relação à vulnerabilidade dos estados africanos, a sabotagem decorrente da expansão da digitalização. E, então, infraestruturas básicas como a saúde, como nós, eu acredito que, dessa forma, os comentários foram excelentes são dependentes de empresas internacionais para fornecer tecnologia, e isso também aumenta riscos. Mas, eu acho que ficou bem claro pelas discussões aqui que existe a possibilidade desse fortalecimento vir da África. o que essas ferramentas mostram é que aquilo que é utilizado para vigilância e monitoramento também pode ser utilizado para sabotagem. Então, conforme essa digitalização vai se expandindo, eu espero que vários estados africanos se tornem mais atuantes na defesa cibernética. ou seja, a ameaça é real, mas a oportunidade de resolução também é real. Uma razão que eu gostaria de trazer é a seguinte, a cibersegurança deve estar entre as prioridades porque os países africanos têm muito a ganhar nesse sentido através de novas tecnologias, tecnologias locais, como a Grace falou. Como ela disse, se os dados são o novo petróleo e se existe um certo elemento de dependência de dados, essa é mais uma razão para que nações africanas invistam nesse sentido para defender a sua agenda local, para fortalecerem a sua posição dessa forma, atendendo a necessidades locais, mas também respondendo a vários dos problemas de hoje. Por isso é que eu acredito sim que a cibersegurança deve ser prioridade da agenda dos governos. Finalmente, a adoção de tecnologias é importante, mas é tão importante quanto saber o uso que será dado, se isso será utilizado para cuidar de questões comportamentais também. A Grace falou muito bem que além da adoção da tecnologia, precisamos de estratégias, de regulamentação, precisamos de leis que garantam que as necessidades são atendidas e que interesses legítimos são protegidos sem levar a nenhuma desestabilização. Finalmente, extremismo cibernético, ou seja, radicalização. Fico muito feliz que haja muito interesse nisso e esse será o tópico do nosso próximo webinário que será em maio e nós vamos falar do desafio representado por grupos extremistas na África. Espero contar com vocês para essa conversa e desejo uma boa tarde ou uma boa noite a todos dependendo de onde vocês estejam. Tchau.